Oi amores, amores da Tia Ana Hoje eu estou aqui no shopping de Orlando, shopping Florida, Florida Mall Então, eu fui desafiada, estou aqui cumprindo um desafio Eu e mais três amigas ganhamos um gift card Que é um cartão onde você tem um crédito dentro dele Você pode gastar nesse shopping, somente nesse shopping aqui Acabei de entrar, nossa, está tudo na promoção aqui E ontem foi feriado de 4 de julho Então hoje aqui nos Estados Unidos tem muita coisa na promoção Aí o que acontece? A gente pegou os nossos cartões com 75 dólares de crédito Que isso é aproximadamente 300 reais, gente Porque o dólar está 4 por 1 Então você pega 1 dólar e multiplica por 4 Como são 75 dólares, dá 300 reais E aí o que acontece? A gente combinou assim, vamos ver qual de nós vai ser mais criativa E vai conseguir gastar melhor esse 75 dólar Então eu estou aqui para cumprir E elas também estão por aí cumprindo Então vem comigo para você ver o que eu vou comprar Ai, eu adoro aquela loja lá, JCPM Tem essa aqui também de roupas Olha, Brasil Olha, gostei desse aqui, ó Tá lindo Nossa, tá tudo por 7,99 Olha que bonito esse lindo Mas tá muito degustado, não gosto de andar assim não Meu Deus, o que será que as minhas amigas estão comprando? Não faço ideia Mas eu acho que eu vou ir para o lado da roupa Eu vou tentar escolher umas roupinhas aqui nessa loja aqui, ó JCPM, vamos ver se eu acho algo legal Ai, meu Deus Olha essa saia, que linda Olha esse look aqui, tá top Essa blusinha tá linda E essa saia também Tá muito bonito Aqui shorts, blusam Tem opção de colar Mas olha, vou te falar Eu não sou muito de usar colar, não Acho que não, hein Olha, tem nos uns, olha Brincos De lá, não gostei de nada E vim aqui pra Sephora Quero ver se eu compro Uma coisa que eu tô precisando muito Eu preciso de um BB Cream Ou um CC Cream Que o pessoal fala, né Tem dos dois Gente, é tipo uma base Que já vem com protetor solar Já vem com hidratante de pele Vou procurar aqui Passei aqui na Gap Lá na loja de maquiagem, gente Não tinha nada que eu queria O BB Cream não tinha E aí, olha só Tô aqui na Gap Já escolhi alguns looks Vamos ver, olha Tem uns shortinhos lindos aqui, ó Tão com 40% de desconto Vou ver aqui o que eu acho E já já mostro pra vocês Olha o primeiro O que que eu escolhi É um macacão Preto Com botões aqui Olha Eu gostei, hein Será que é isso que eu vou escolher? Não sei Vou experimentar mais algumas coisas aqui Primeira compra feita Nossa, já gastei 34 dólares Deixa eu procurar mais uma lojinha aqui Pra eu gastar mais alguma coisa Hoje o shopping tá cheio aqui Cheio porque ontem foi feriado De 4 de julho E aí Hoje tá Todas as lojas estão em promoção Olha só Aqui, essa loja aqui Tá com 50% de desconto Olha, ó Tá top aqui Tá muito bom pra comprar Vou continuar procurando as coisas aqui Gente, já volto Gente, estou morta Já passei em mais umas 5 lojas E não encontrei nada assim que eu queira Mas vou continuar procurando Tô aqui firme e forte Eu acho que agora vou querer um calçado Vou procurar alguma coisa legal pra usar nos meus pés Olha esses tênis E faz tempo que eu tô querendo um desse Bem assim, cheio de brilho Olha Olha isso E eu acho que eu vou comprar um desse, hein, gente Tô escolhendo aqui Olha, esse aqui custa 55 dólares Quase uns 200 reais Compras feitas Meu Deus do céu Tô muito feliz Chegando em casa eu vou mostrar pra vocês Qual daqueles tênis cheio de brilho que eu achei Nossa, tô muito feliz, gente Muito feliz Que eu achei não, né Que eu comprei Olha, tô louca Depois de andar tanto atrás das minhas coisas Eu vim comer E olha aqui Poliana e Leandro Nos encontramos Vamos comer China, gente China, ó Comida Comida China Comprei muita coisa legal Comprei Comprei muita coisa legal Daqui a pouco eu vou mostrar pra Poli e pra vocês Amores As minhas amigas que estão fazendo esse desafio comigo São a Mel A Melzinha do canal Mel USA E a Fábia Lopes Minha amiga de sempre Fábia Lopes, oficial E a Josi A Josi linda Vou deixar o link das três aqui na descrição Pra vocês irem lá ver o que elas compraram com 75 dólares Estão super curiosas Cheguei em casa Já tá de noite A Fábia já tá ali, ó Pronta pra dormir Assistindo um vídeo da Camila Lourers Né, Fábia? Sim E agora eu vou mostrar as coisas que eu comprei com meus 75 dólares Gente Eu comprei este calção aqui Que estava 49, mas ele tinha desconto Ele saiu por 30 e pouco Olha que lindo E gente Eu também comprei uma segunda coisa Eu comprei duas coisas só Não, eu acho que esse aqui saiu por menos de 30 Aí a segunda coisa que eu comprei foi isso aqui, ó Gente, era uma coisa que eu tava querendo faz tempo É um Olha que lindo essa coisa É um daqueles calçados que eu mostrei naquela loja Que tinha um monte de sapato de brilho Olha que a Bianca Minha neta tá aqui Olha, gente Olha esse tênis Que eu comprei Que é tipo um sapatinho Olha isso, Brasil Estou apaixonada Então, gente Com o meu 75 dólares Que é equivalente a 300 reais Comprei este calçado E esta roupa Eu comprei coisas boas De qualidade, ó Esse aqui é da Gap Esse calção é muito bom Olha os detalhes Olha E esse tênis Que é muito bom também De uma marca muito boa Ó Então estou muito feliz Eu ainda não sei o que as minhas amigas compraram Porque eu vou assistir lá no canal delas No canal da Mel O S-A O S-A Ou usa Mel usa Gente, está na descrição aqui do vídeo O link do canal dela E também o da Josi Também vai estar aqui Na descrição E também o da Fábia Lopes Então é esse o vídeo Gente, espero que vocês estejam gostando deste vídeo Até o próximo Beijos Fábio Fábio Dá boa noite aqui Olha lá, gente Aqui nesse hotel que a gente está A Fábio gosta de ficar naquela cama Sozinha É uma cama grande E eu fico nesta Porque o meu marido não veio Mas amanhã a gente já vai pegar ele no aeroporto Que ele estava viajando E já está chegando de viagem E já está chegando de viagem Amém.